Salve, salve, internauta! Bem, minha gente amiga, é com muito pesar que eu noticio o falecimento de Juliana Gotígio, atriz do Doutores da Alegria. Faleceu de câncer, minha gente amiga. Pois é, muito triste essa notícia. Juliana Gotígio faleceu na última quinta-feira, dia 25, vítima de câncer. A atriz mineira era conhecida na cena teatral e integrante do grupo Doutores da Alegria. Foram 23 anos, minha gente amiga, de dedicação aos Doutores da Alegria. E muito mais a arte, a poesia e ao teatro. A mineira Juliana, de fala mansa, São Fomeira das Braba, formou-se atriz pela Escola de Arte e Dramática da USP. Ingressou no elenco da organização em 1998. Desde então, trouxe inestimável contribuição em todos os hospitais por onde passou. Também se dedicou ao grupo As Graças e ao coletivo Sampalhaças, entre outros. Força aí, minha gente, força aos familiares e amigos que Juliana deixe após longa batalha contra um câncer. Obrigada. Tem uma pessoa que troca o curativo.